Olá, preciosas! Chegamos na fábrica da Aero Moda, que fica localizada aqui na João Teodoro. E olha só, aqui você vai encontrar blusinhas de R$ 10,00. Olha toda a fábrica aqui pra vocês. Ficamos no coração do Braz, bem próximo aqui a Miller, bem próximo também a Barão de Ladário e próximo ao Shopping Total Braz. Olha aí, fábrica, fábrica pra vocês. Veste leg, blusinhas, blusinha com capuz. Vamos ter também a leg maravilhosa até o G3. Leg de R$ 15,00 PM, GGG. Leg G1, G2, G3, só R$ 20,00. Olha que lindas peças. Corre pra loja, estamos aguardando vocês aqui de segunda a sábado. E aqui você vai encontrar blusinhas de R$ 10,00 maravilhosas. Você vai conferir no Instagram o link pra você adicionar o nosso WhatsApp e ver o nosso catálogo, tá? É loja de fábrica, aqui é de procedência. A Jana já grava com eles há mais de cinco anos. Então você vai levar peças de qualidade. Pode comprar sem medo. E olha que você vai ver muita variedade. Você viu esse modelinho novo que chegou? Linda pra você usar com as legs. Olha a quantidade de cores, tudo isso aqui. Olha esse modelo também maravilhoso, manga longa. Esse modelinho, R$ 15,00. Vários modelinhos de R$ 12,00. Olha aí. Peças de R$ 10,00 até durar o estoque e também ter disponibilidade de cores, tá? Então você vai comprar aqui, direto da fábrica. Vem falar aqui com Dona Rose e com as meninas. Elas estão prontas aqui pra atender. Essa é a Dona Rose. Essa é a charmosa. Na linha duplo size a gente vai ter manga longa, vai ter blusinhas, vai ter de golinha V, de golinha careca, de gola alta, né amiga? Também várias. R$ 20,00 é viscolaica, meus amores. Olha esse modelo com estampa bem jovial. Tem também, olha só, manga longa. Tem na lateral várias blusinhas pra vocês. A gente vai ter as cores básicas. Pra quem gosta... Ah, eu gosto de básico. Vamos ter todas essas cores. Olha a loucura. Pra quem gosta de blusinha com estampa floral, olha vários modelos. Golas diferenciada, poá. Esses modelos que vocês estão vendo, elas são todas compridinhas pra você usar com a leg, tá? Então, quer comprar pra revender? Vem aqui pra fábrica. Explosão de preço baixo, qualidade, peças lindas pra você revender. Aqui você vai vir comprar? Uma, duas, três, não importa. Aqui a gente atende atacado e varejo. Só que pra o envio, você vai comprar online a partir de 30 peças. O envio, somente 30 peças, tá bom? Olha aí. Vários modelos, várias blusinhas lindas. Vestilegs maravilhosa. E olha o nosso setor. Toda hora, gente, repondo mercadoria. Aqui é chegando, vendendo, chegando, vendendo. Estampas lindas pra vocês. Bem jovial. Dez, de quinze. Olha aí. Preço e qualidade, tá? Então, vem pra loja. Ó, preciosa. E olha só, preciosa. Só dez reais. Acredite, várias estampas. Peça de qualidade. De viscolaicra top. Olha a golinha aqui, arraso. São mais de cem modelos pra vocês. Só loucura. Dez reais você vai encontrar. Aeromoda. E tem dona Rose com peças a partir de doze reais. Doze reais. Vestileg. Olha aí. Doze reais. Várias estampas. E nesse de dez reais, a gente tem até manga longa. Olha esse sucesso. Corre pra loja. É loucura. É direto da fábrica. É Aeromoda. Vem! Olá, preciosas. Chegamos na fábrica da Aeromodas. Aqui vamos ter texante a partir de quinze reais. Tem texante também de vinte reais. E calça até os cinquenta e seis, só vinte reais. Corre pra loja. É direto da fábrica. É Aeromoda. Vem!